Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Termina amanhã o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre deste ano. Até esta terça-feira, mais de um milhão de alunos já haviam feito o aditamento, o que representa 85% do total previsto. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. O pedido é feito pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações. Quem não renovar o contrato dentro do prazo vai ficar sem o financiamento para o semestre, mas pode tentar de novo no semestre que vem. O prazo para a renovação do FIES já foi prorrogado duas vezes e, de acordo com o Ministério da Educação, não será mais estendido. Levantamento do Ministério da Saúde mostra queda no número de casos de dengue, zika e chikungunya neste ano. Mas o governo faz o alerta. Mesmo com a redução, é preciso reforçar o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. O verão está chegando e, com ele, o período de chuvas e calor, combinação ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que, de quase 4 mil cidades pesquisadas para o chamado mapa da dengue, 357 municípios estão em situação de risco de surto de dengue, zika e chikungunya. Isso quer dizer que mais de 9% das casas visitadas nessas cidades continham as larvas do mosquito. Os municípios que ainda não apresentaram os dados têm o prazo até o dia 14 de dezembro. Nós tornamos, por uma decisão da Comissão Tripartite, Estados Unidos e União, o levantamento rápido do Aedes aegypti é obrigatório para que a gente tenha uma visão global do problema em todo o país, para que possamos fazer planejamento e gestão. Temos que ter informação total. Esses municípios que não informarem, no dia 14 de dezembro nós publicaremos a suspensão, o bloqueio dos recursos do repasse, que é feito para a transferência da vigilância, do recurso da vigilância. E aí, os municípios, quando entregarem o seu levantamento, terão os recursos desbloqueados. Durante todo o ano, o Ministério da Saúde mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Mas com a chegada do verão, essas ações se intensificam, com a compra de mais medicamentos, aquisição de veículos com fumacê e campanhas publicitárias. Só nesse ano, o orçamento da vigilância em saúde, que inclui o combate ao mosquito, deve chegar a quase 2 bilhões de reais. Em 2017, houve queda de 83,7% nos casos de dengue, em relação ao ano anterior. Já os casos de chikungunya caíram 32% no mesmo período. E a incidência da zika apresentou queda de 92,1%, o que fez o Ministério da Saúde declarar o fim da emergência nacional. Mas mesmo com toda essa redução, o Ministério da Saúde garante que a população precisa continuar em alerta e tomando todas as medidas para combater o mosquito. As pessoas sejam motivadas a chegar em casa e eliminar os focos do mosquito. O ciclo de vida do mosquito é uma semana. Se nós trabalharmos com determinação, nós vamos reduzir o número de mosquitos e, portanto, a infestação. A nova campanha lançada pelo Ministério da Saúde lembra que o combate ao mosquito deve começar dentro de casa. Todos os anos, o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. E 8 de dezembro será o dia D de mobilização contra o Aedes aegypti. As ações da Sexta Sem Mosquito vão se estender até janeiro, com mobilização dos governos federal, estaduais e municipais. E o Ministério da Saúde abriu novo edital para o programa Mais Médicos. As vagas são para 557 municípios de todo o país. Os médicos selecionados devem iniciar as atividades em janeiro. Os candidatos podem se inscrever pela internet até esta sexta-feira, 1º de dezembro. 3 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com o acordo entre bancos e poupadores sobre as perdas de rendimento que as poupanças sofreram com mudanças nos planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990. Os valores que vão voltar para a população são referentes aos planos Bresser, Verão e Collor. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, falou sobre a medida que, segundo ela, vai trazer justiça para a população e também para a economia do país. A grande virtude desse acordo é a circunstância de que traz resultados muito claros, não é? Porque ganha o poupador que vai receber e poder usufruir dos recursos, em sua maioria pessoas, como eu disse, já de idade avançada. Ganha também a instituição financeira, portanto os bancos ganham efetivamente. Por quê? Porque consegue, de alguma forma, se programar para que esse aporte de recursos seja feito de modo planejado, não é? O que muitas vezes não acontece quando se dá cumprimento àquela decisão, à determinada decisão judicial. E, em especial, ganha a economia brasileira, que passa agora a ter circulando recursos aí na casa dos bilhões de reais e, com isso, fomentando ainda mais ou se associando ainda mais com uma das medidas para reaquecer ou de se aprimorar esse reaquecimento da economia, reaquecimento que nós já estamos vivenciando hoje. Sabemos que, com isso, nós vamos conseguir encerrar algo em torno de um milhão de processos que se arrastam perante o Poder Judiciário brasileiro. É também uma colaboração, uma contribuição para desafogar esse Poder Judiciário em relação a um tema tão delicado. O dinheiro que será repassado aos poupadores pode chegar a 15 bilhões de reais. O acordo ainda depende de aprovação do Supremo Tribunal Federal. O IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, permanece em queda no acumulado do ano. De janeiro a novembro, o recuo foi de 1,4% e, nos últimos 12 meses, 0,86%. Em novembro, houve uma elevação de 0,52%. O levantamento é da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Hoje faz um ano da tragédia da Chapecoense, que deixou 71 mortos e seis feridos. O avião que levava o time de futebol para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana caiu a poucos quilômetros do aeroporto da cidade de Medellín, na Colômbia. As homenagens já começaram nas duas cidades e, por meio das redes sociais, o presidente Michel Temer lembrou do acidente. Ele disse que o grito da torcida se transformou num brado de fé e solidariedade de todo o país. Temer ainda prestou condolências aos atingidos e desejou força aos sobreviventes. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho